O que que eu sou tua? Eu sou o amor da minha vida. Eu sou o amor da sua vida. Te amo, mamãe. Te amo. Pô, eu preciso resolver minha vida. A partir de amanhã eu vou acordar às 5 da manhã. Vou implicar com o gato da vizinha. Vou latir pro carteiro. Vou latir quando tocar a campainha. Vou latir. Vou fazer xixi no tapete da sala. Vou roubar a comida da pia. Vou roer os pedaços. Atenção, quem não toma banho, o carro do lixeiro leva embora. Você quer? Quero. Que quero o quê, Eloísa? Quero. Você não quer nada, você quer tomar banho. Eu não quero tomar banho, eu quero um carro em cima. Vai devagar, coisinho. Vai devagar? Isso, porque aqui é uma... Aqui é costela de vaca. Tremendeira da rua. É, eu faço o seu homem da casa. O seu homem da casa? É. Você cuida de todo mundo nessa casa? Cuida. De todas as mulheres. Atenção, quem não toma banho, o carro do lixeiro leva embora. Você quer? Quero. Que quero o quê, Eloísa? Quero. Você não quer nada, você quer tomar banho. Eu não quero tomar banho, eu quero um carro em cima. Você... Eu...